O tema principal da Cozinha Show esse ano foi doces com ovos, valorização da cultura alimentar. E nós vamos aprender a fazer aquele docinho que é uma delícia à base de ovos, receita de quindim. Eu sou a Rosane Treviso, extensionista rural social, trabalho no município de Ernestina. E vou apresentar hoje uma receita que está na minha família há mais de 20 anos. É o quindim, uma receita muito fácil, de origem portuguesa, que quando chegou ao Brasil foi introduzido o coco como ingrediente principal. Ela utiliza gemas, açúcar e manteiga. É muito fácil e você vai conferir agora no nosso vídeo. Você vai precisar de 100 gramas de coco fresco congelado em flocos finos. Pode ser utilizado também o coco seco, sem açúcar, mas precisa ser hidratado com algumas colheres de água ou de leite. 200 gramas de açúcar refinado. 56 gramas de manteiga derretida ou 10 colheres de sopa. E 12 gemas. Somente esses ingredientes você consegue obter essa receita. Então vamos ao preparo. Misture o coco. O açúcar. E a manteiga derretida. Isso é importante que se faça pelo menos 12 horas antes de fazer os quindins. Para que a massa fique com umidade e para que depois, quando for assar, ele faça as camadas. E você mistura bem e deixa em um pote fechado na geladeira. De um dia para o outro ou de manhã para de tarde. Mas é interessante que fique umas horas para descansar. Esse passo é bem importante porque o coco vai se juntar ao açúcar e à manteiga e ficar uma massa bem úmida. Nós vamos observar porque já temos uma que foi feita ontem. Então, aqui está a massa que acabamos de preparar e essa aqui que foi preparada ontem. Olha a diferença. Ela já está mais úmida. É uma massa que está perfeita para receber agora as gemas. O próximo passo é colocar as 12 gemas em uma peneira para que ela escorra. E você não precise raspar. É bem importante esse processo. Apenas podemos furar a gema. Mas é importante que ela fique aqui porque a película que dá sabor de ovo ao quindim, ela vai ficar retida nessa peneira. Para que ela passe pela peneira sem dificuldade. Enquanto as gemas escorrem, nós vamos untar a forminha. Você pode utilizar... Aqui nós estamos utilizando uma forminha que tem 5 centímetros de boca por 3 centímetros de altura. É possível untar a forminha com manteiga, generosamente com manteiga. E passar no açúcar. Todas elas é importante fazer esse procedimento. Se você não tiver, você pode utilizar também um produto industrializado que se chama glucose de milho. Você compra em lojas especializadas e pode utilizar para untar a forminha. Basta derreter a glucose com um pouquinho de água para ficar mais líquida. E ele vai garantir ao quindim uma vida útil de prateleira um pouco melhor do que a manteiga. Que a manteiga tende a ficar com os pontinhos de gordura em cima. Mas para uso caseiro, esse método é perfeito. Para adiantar o processo, nós já temos uma forma com várias forminhas preparadas anteriormente. Existem dois passos importantes também antes de darmos continuidade à nossa receita. Ligar o forno. Ele precisa estar pré-aquecido para assar os quindins a 200 graus. E também precisamos aquecer água, pois o quindim vai assar em banho-maria. Então esses passos são bem importantes. Aqui ficou a película, podemos raspar assim a peneira, não vai ter problema. E a seguir vamos misturar as gemas, então, junto da mistura previamente elaborada. Enquanto os ingredientes estiverem bem incorporados, podemos começar a colocar nas forminhas. Até a borda. E vamos fazendo isso uma a uma. Sempre importante dar uma mexida para que a gema não se separe do resto dos ingredientes. É importante também arrumar esses fiapos de coco para que ele não fique depois seco e tenha dificuldade na hora de tirar o quindim. Então, são 17 unidades o rendimento desse tamanho de quindim. Agora, vamos levar ao forno pré-aquecido e colocar a água com cuidado quando já estiver no forno. Para a gente não correr o risco de estar balançando essa forma com água e molhar a nossa massa. Então, é importante ter uma luva porque quando você colocar água quente a forma vai aquecer. Está a 200 graus por 50 minutos, sem ligar o dourador. Coloca mais ou menos até a metade da forminha. Então, você aguarda os 50 minutos e também pode fazer o teste do palito. Quando ele estiver douradinho por cima, você pode espetar um palito. Se ele sair sequinho, está pronto. Mas não coloque muito o palito porque ele faz uma rachadura no quindim. Após 50 minutos, podemos retirar os quindims que já estão assados. Então, o nosso quindim já está morno. A gente consegue pegar tranquilamente. Está no ponto ideal para desenformar. O que a gente vai precisar? As forminhas de papel, que estão aqui, e também o fundinho rendado. Com o auxílio de uma faca, nós descolamos levemente ao redor da forminha. E ele sai. Bem fácil. Um segredinho agora para a forminha. Às vezes, as forminhas não são o tamanho que eu preciso. Então, basta eu apertar um pouquinho com o meu dedo e fazer um novo formato para ela. Eu vou adequar o tamanho que eu preciso. Ó. Está pronto o quindim. Esse aqui foi feito com ovo de outra tonalidade, mas a receita é a mesma. Esse é o resultado dos quindims que acabamos de fazer. Lembrando que quem tem problemas com a lactose, essa receita pode ser substituída a manteiga por óleo de coco. O resultado é o mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Que aproveitem para reproduzir em suas casas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.